Uma estrela brilhou no céu, iluminando uma grande nação Despertando toda a nossa gente, a seguir na mesma direção Foi seguindo essa estrela, que mudamos nossas vidas Com os nossos ideais, alcançamos muito mais Professor Roberto Carlos, caminhar com os pés no chão Uma história se renova, usa seu coração Professor Roberto Carlos, vou com fé e muito amor Uma história se renova, 13 é governador Professor Roberto Carlos, caminhar com os pés no chão Uma história se renova, usa seu coração Professor Roberto Carlos, vou com fé e muito amor Uma história se renova, 13 é governador Oh 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 Tchau, tchau.